Alô Alô Boa noite, por gentileza, o Paulo Quem quer falar com ele? É Márcio, senhor Quem? Márcio, senhor Fala pra ver isso É Paulo Peraí, peraí, peraí Só um minutinho, viu? Vou chamar ele Bem, acho que eles estão descobrindo o nosso nome Cuidado Pronto, pode falar Ah, olha, é o Paulo que tá falando? Pois não Oi Paulo, olha Você veio aqui ontem, anteontem? Aqui aonde, meu bem? Na 7 de setembro 212 Ah, sim Aqui, eu sou nascido e criado em Belo Horizonte, né? Ah Então uma pessoa me deu esse endereço Mas coitado, ele não soube nem passar o trote Hum Porque eu sabia que não existia essa rua Oh, imagina Imagina Pois é Eu sou nascido e criado em BH Agora o negócio é o seguinte É Madison que se chama, né? É O negócio é o seguinte Eu tenho dois caminhões Hum Hum Não é novo não, mas é 99 e o outro é 2000, né? Ah Eu tenho uma casa, se você quiser vir aqui pra você ver, é muito boa Ah O meu carro é velho, é 98 Não Mas é um Honda Civic Ah não 23 É, mas é velho, né? Exatamente Exatamente Agora, esse rapaz, tadinho Ele até tava passando fome lá no Espírito Santo Hum Aí, resultado Vem pra cá e fica passando trote nos outros Eu até queria pedir desculpa pra ele, você faz essa gentileza pra mim? Certo, sem problema O problema é assim, que não é todo dia que a gente encontra um trouxa como você É, exatamente Não Um trouxa, mas que tem dinheiro, né? É, eu imagino Agora, vocês tão passando fome Hum Aí, cês tem que ficar procurando um trouxa pra poder passar trote pra passar o tempo Porque cês não tem comida Não é Que eu tô passando fome Eu tenho pneu Vem lá do Espírito Santo passando fome Não é Agora aqui ó, daqui agora da minha janela eu tô olhando Hum Meus dois caminhões tão encostados aqui Nossa, dois caminhões Meu carro tá na garagem Cuidado não A minha casinha Não A minha casinha é simples Hum Cê tá entendendo? Tem uma piscininha Hum Tem um jardim, né? Agora, cês passando fome lá no Espírito Santo Vem pra cá, pra Belo Horizonte Não sabe nem como é que chama as ruas daqui Hum Fica com um idiotista aí, rua 7 de Setembro Hum Cês já falam, rua São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Varani, Espírito Santo Hum Né? São nomes de estados Hum Né isso? Lógico Agora, o negócio é o seguinte Hum Isso não vai ficar assim não Amanhã, eu vou entrar com processo Processo Eu vou saber Onde que é o endereço desse número aí? Ah Viu? Agora cê não Cê não vai me achar Sabe por quê? Hã? Porque eu sou uma pessoa invisible Eu sou invisible woman Eu ligo de um orelhão, vou em outro orelhão E eu vou falar uma coisa pra você Eu deixei um belo de um trouxa Hã? E assim... Não, ontem eu tava com raiva, mas hoje eu não tô não Você pode falar o que você quiser Então, cuidado primeiro Viu? Passa fome É, vamos começar assim Cuidado pra não esbarrar no seu caminhão Passa fome E não pegar teta Passa fome Eu sou rico, eu tenho grana Caminhão velho Agora cê passa fome Agora se você é rico Eu vejo Espírito Santo pra cá, passando fome lá É lógico, se não tá lá, tá aqui Paulinho É porque tá passando fome Paulinho, se você é rico, por que cê coloca a peça doação de pneus? É pra fazer um muro de arrimbo na minha fazenda É um hobby? Mas eu fiquei rico Foi dessa forma, arrumando trouxa igual vocês Pra me doar os pneus É mesmo? É Eu não compro nada não, meu filho Então cê não vai vir buscar aqui os pneus válidos? Não, é que cê só não passa fome Eu não vou buscar nada aí não Sabe quanto? Na casa de passa fome eu não busco nada não Sabe quanto? Agora eu arrependi com toda sinceridade Hum De ter xingado ontem Porque graças a Deus eu tenho uma vida muito feliz Minha mulher me falou Agora vem cá, por que cê xingou a pessoa? É verdade É gente necessitada É verdade É gente que tá passando com algum problema Aí fica procurando passar trote nos outros É verdade Aí não tem o que fazer Tá passando por necessidade Já tá com problema de fome Cê já comeu queijo hoje? Então é isso Cê já comeu queijo hoje? Cê já comeu queijo hoje? Aí lá pra você ver que bobeira essa sua aí É bobo demais Alguma coisa mais criativa Menino Aqui uma coisa mais criativa Eu vou te ensinar a você passar trote Primeiro cê vão ter que conhecer A cidade de Belo Horizonte Que cês não conhecem Certo Né? Depois que cês conhecer a cidade de Belo Horizonte Ficar sabendo o nome das ruas Hum Esse panaca aí achou que eu fui lá na rua 7 de Setembro Cê foi, cê foi É a fã Tô me deu Você quer um barbado de passar ponte? Agora que eu vou deixar aqui Tô cê gastando aí suas unidades viu? Agora amanhã eu vou saber da onde que é isso Não tem problema que eu tenho dinheiro Deixa eu falar uma coisa Olha, eu vou te propor um negócio, já que você é rico Posso propor um negócio? Ou você tá com medo de mim? Ih, já ficou com medo de mim, né? Sabe que eu acho que você tá nervoso e tá fingindo que não tá? Essa é que eu acho que é a verdade, viu? Viu, mineiro? Acho que você tá nervoso, agora você fica mudo Você deve tá tão nervoso, mas você vai falar assim Eu vou atender fingindo que eu não tô nervoso, sou É, sou Sabe, sou? Então é o seguinte, já que você tá com medo de mim É o seguinte Cuidado não pegar teto nos seus caminhões velhos, tá? Eu tenho o carro do ano, se você quiser a gente pode de repente passar pra você Que eu já tô um ano com o meu carro, já tô enjoado do meu carro, tá? E outra A sua casa, falam que precisa um pouquinho de pintura, de mexer um pouquinho, viu? Falar que tá meio velhinha a tua casa Mas sem problema, eu te ajudo financeiramente que eu também tenho dinheiro E outra coisa, agora só pra terminar Gostei de você Gostei do trouxa do seu filho Jorge Né? O Jorge é o verdadeiro babaca E assim, eu tô louco pra conhecer melhor o Jorge, viu? Viu, querido? Eu sei que você tá ouvindo fingindo que não tá Eu tô ouvindo cachorro É o Jorge que tá chegando? Esse latido? Acho que é o Jorge, né? Ó lá, o Jorge Paulinho Faz assim Eu ligo pra você daqui a pouco Quando você tiver com um pouco menos de medo, tá? Ou de madrugada Eu vejo o horário melhor pra te ligar, tá bom? Um beijo Prochão Minha prochão Vai Sou Sou Ele tá Ele tá muito nervoso Daqui a pouco a gente vai ligar de novo Ele tá Uma fera Pra comprar